E aí, você já conhece a técnica inovadora de lifting de temporal? Aquela técnica que faz um lifting facial com ancoragem na região de temporal? Então, olha essas super dicas que eu vou dar pra você. É uma técnica muito segura e feita no próprio consultório, então ela não é invasiva. Como é que a gente faz? A gente utiliza uma cânula, vamos fazer a inserção de um fio e esse fio, nós utilizamos o fio definitivo para fazer essa técnica. Através da cama, vamos passar o fio formando um quadrado nessa região que quando nós vamos fazer o tracionamento desse fio, vamos puxar toda essa região do rosto e fazer esse efeito lifting, já melhorando a região de malar, de sobrancelha, de contorno, mandibular também, a famosa ancoragem de tempo.